Fala, galera! Vamos começar mais um vídeo aqui, mais uma aula, na verdade um bate-papo sobre algumas coisas que eu acho importante para que você possa ser um bom trader. Hoje estou em um lugar muito especial, estou aqui na Fazenda Jaraguá, onde é a fazenda dos meus pais e é um pouco sobre isso que a gente vai falar também, sobre qualidade de vida. Se você ainda não conhece, eu sou a Carol Pfeiffer da Atom, nós somos uma mesa de traders que busca mais pessoas para fazer parte da nossa equipe, ou seja, para você operar o nosso dinheiro sem risco para você de qualquer lugar do mundo. Então agora você pode operar na Bolsa de Valores, ser um trader que pouca gente conhece, o que é essa profissão, o que faz um trader, nada mais é do que comprar e vender no mercado tentando ganhar dinheiro o mais rápido possível. No nosso caso a gente fala que é muito simples, que é muito fácil, por quê? Porque a gente só opera day trade, a gente compra e vende no mesmo dia o mais rápido possível, é isso que a gente é focado e eu estou no mercado há 11 anos, eu e meu irmão somos sócios, montamos a nossa empresa e depois toda essa história aí você pode ver aí no nosso canal do YouTube mesmo. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa. Hoje eu vou falar sobre o que você pode aprender, por que você precisa aprender esse jeito de estudar e de treinar, para que você tenha sucesso em qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Ninguém nasce sabendo, isso é algo que você precisa colocar na sua cabeça. Vira e mexe eu vejo pessoas tentando fazer alguma coisa e falando mas eu não tenho dom para isso, mas eu não tenho perfil para isso, mas eu nunca vou conseguir fazer isso. Essa é a primeira coisa que você precisa tirar da sua cabeça. Não acreditar que você é capaz é um grande erro, porque você não sabe do que você é capaz. Você não sabe quem pode ser um bom trader, você não sabe quem pode ser um bom corredor, você não sabe quem pode ser um piloto, você não sabe até testar, até você realmente se dedicar. E acredite ou não, qualquer coisa que você se dedicar e que você treinar da maneira como eu vou falar aqui, pelo menos o que aconteceu na minha vida, você vai ser capaz de mudar essa chave e de fazer as coisas começarem a dar certo. Bom, para começo de conversa, eu ia fazer faculdade de moda, eu já falei isso em alguns vídeos aqui, então eu não tinha nada a ver com o mercado financeiro, eu nunca imaginei que ia operar na Bolsa de Valores, até que o meu irmão foi convidado, que um professor dele de economia na faculdade, acabou falando para ele sobre Bolsa de Valores. Eu sou nascida em Porto Feliz, uma cidade de 50 mil habitantes, fui fazer administração de empresas porque depois ia fazer faculdade de moda, então eu não sabia, não conhecia a Bolsa e nunca imaginei que ia trabalhar no mercado financeiro. Quando conheci, me apaixonei pela dinâmica, pela velocidade, por ser algo novo e desafiador. Porém, não achei que eu tinha característica e nunca imaginei na minha vida que hoje eu teria uma mesa de traders. Inclusive, quando lá atrás nós começamos, tendo clientes, etc., operando na Bolsa, os meus sonhos grandes são muito menores do que hoje a gente tem a Atom ou do que hoje a gente conquistou esse patamar. Então as coisas vão evoluindo conforme você se sente mais seguro, você se sente mais confiança no que você está fazendo. Mas um item básico para que você possa ter sucesso em qualquer coisa que você for fazer na vida, além de vontade e dedicação, é gastar energia com o conteúdo certo e com o treino certo. Então, alguns exemplos práticos e do nosso dia a dia. Eu também nunca imaginei que eu ia correr uma maratona e eu comecei a correr justamente porque eu estava trabalhando muito, a gente tinha um escritório em Sorocaba que ficava atrás da padaria, inclusive, corria, comia pra caramba, trabalhava até tarde e comecei a engordar. E esse engordar começou a me incomodar quando eu conheci algumas pessoas que corriam e eu comecei a tentar correr. A primeira vez que você vai tentar correr, você olha a pessoa correndo e você acha super fácil. Depois de 500 metros, 1 quilômetro, você está morrendo e você fala, não nasci para isso, eu nunca mais vou fazer isso, isso dói para caramba e você quer desistir. Porém, a persistência e você estar com as pessoas certas que vão te ajudar a treinar faz toda a diferença que foi o que eu decidi fazer. Então, eu apanhava muito, corria, Malemar corria 5 quilômetros, a primeira vez que eu fui fazer uma provinha quase morri. Então, eu caminhava, corria, caminhava, corria, mas acabava sempre sofrendo muito. Foi quando um ex-cliente meu que tinha 60 e poucos anos e que corria uma maratona me desafiou a correr uma, que eu decidi também correr uma. Uma maratona tem 42 quilômetros. Eu falava que pessoas loucas corriam 42 quilômetros, que eu nunca ia correr 42 quilômetros. Que Malemar eu ia conseguir correr 5, que eu não tinha perfil, que eu era baixinha, que eu tinha perna grossa, que eu não tinha nada que pudesse me ajudar. Eu quase derrubei o celular agora. Nada que pudesse me ajudar a correr uma maratona. E daí, eu estou batendo no celular. Calma. Mão de italiana aqui. Vamos mexer aqui. Pronto, ficou melhor. Então, nada tinha características. Eu não acreditava que eu seria capaz de fazer isso. Até que eu cheguei para a minha personal e falei, eu quero correr uma maratona. E ela montou o treino para que eu conseguisse fazer isso. Me inscrevi numa prova em Miami. Dia, se eu não me engano, 25 de janeiro foi essa prova. E decidi que naquela data eu ia ser capaz de correr. Então, eu tinha que treinar, eu tinha que me virar, eu tinha que fazer acontecer. E é lógico, o treino correto faz toda a diferença. Porque senão você está se sentindo bem, você fala, ah, não, mas hoje eu vou correr 10. Hoje eu vou correr 15. E no outro dia você não anda. Então, cada um dos treinos tem um fundamento. Para você diminuir o tempo, você precisa fazer treino de tiro, que é treinos de velocidade, curtos e dinâmicos, intensivos. Para você ganhar mais resistência, você precisa fazer treinos mais longos, que são os chamados longões de domingo, 20 quilômetros, 25 e assim vai, e evolui. Então, você tem tudo planilhado. E a corrida é uma matemática, assim como o trade também é. Então, quando eu falo para as pessoas que não adianta você querer ganhar 50 mil no primeiro dia, Cara, calma, você precisa primeiro aprender a ganhar 100, para você ganhar 200, para você ganhar 300, para você ganhar 500 e assim vai. E aí, essa metodologia que faz a diferença, para que você aprenda algo que não vá te frustrar. E para que você aprenda algo que você realmente sinta uma evolução, que as coisas sejam mais saudáveis e mais prazerosas. A mesma coisa aconteceu quando eu decidi tocar piano. Nunca tive o dom. Eu conheci, inclusive, pessoas que tocam de ouvido, cara, isso é sensacional. Mas não sou dessa pessoa. Eu nunca tive o dom de tocar sozinha. Então, o que eu tive que fazer? Aula. Tive que estudar. E quanto mais eu fazia as aulas, mais eu conseguia ver a minha evolução. Quando eu parei de tocar, eu fiquei muito tempo sem tocar piano, eu decidi voltar para fazer uma homenagem para minha mãe, no dia das mães. E tive que tocar durante dois meses seguidos para treinar, para poder tocar essa homenagem que foi no auditório de Sorocaba. Parênteses aí. Me chamem para dar palestra para mil pessoas, mas não me chamem mais para tocar em público. Morri de vergonha. Morri de vergonha, sim. Subi no palco tremendo e desci do palco tremendo. Foi uma sensação, assim, impressionante. Porém, tive que treinar para isso. Todos os dias, uma hora por dia, na hora do almoço, eu estava lá e a minha professora acompanhando e etc. Por quê? Porque sozinha eu desenvolvia vícios. E é o que acontecia toda vez que eu tento voltar a tocar uma música sozinha. Eu crio vícios, começo a tocar errado e depois, para conceitar esse erro, é muito mais difícil. Então, esse acompanhamento de um profissional e do profissional certo faz uma diferença enorme em qualquer coisa que você for fazer na vida. A gente sempre tende, principalmente hoje, com a tecnologia e com a informação online, a querer fazer sozinho. Ah, eu vou assistir vários canais aqui do YouTube e vou aprender. Gente, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que eu recebo de mensagem ou de e-mail ou que vão no escritório falando Carol, eu estava indo bem, fiz o curso do Joaquim, estava ganhando um ponto por dia, aí eu vi o curso de fulano, de ciclano, estou acompanhando o Beltrano e ciclano no YouTube e 10 canais ao mesmo tempo. E o cara começa a errar, ele começa a se perder, ele começa a ter estratégia que ele não sabe mais o que ele está fazendo. Então, o que você precisa, primeiro de tudo, você quer fazer alguma coisa da sua vida? Você tem alguma meta pessoal? Você precisa escolher o treino certo e seguir ele à risca, sem questionamentos, sem querer mudar ele, sem querer olhar 10 treinos ao mesmo tempo. Por exemplo, a mesma coisa com dieta. Quando eu decidi que eu queria realmente ter uma alimentação mais saudável, comecei a seguir um profissional, uma nutróloga, para que ela pudesse fazer um acompanhamento, para que eu pudesse ser melhor na minha corrida. Esse era o meu objetivo, ser melhor na minha corrida. Mas daí você começa a conversar com fulano, Beltrano, e a sua amiga emagreceu mais, e ela definiu o corpo, e tudo mais, e daí você quer mudar a sua dieta. O que acontece? As coisas ficam desreguladas, e as coisas não atingem os seus objetivos. E a mesma coisa em tudo. Então o cara começa a seguir 5 dietas diferentes. Qual é a chance disso dar certo? Não vai dar. Mas isso significa que só tem uma dieta que dá certo? Não. Isso significa que pode ter 10 profissionais muito bons. Porém, se você juntar os 10 e tentar misturar tudo, não vai ser eficiente. Nenhum deles vai dar resultado. Então o que você precisa, em qualquer coisa, seja numa corrida, seja na sua alimentação, seja no seu trade, é foco em um único tipo de estudo, em um único tipo de metodologia. Carol, mas eu não posso estar perdendo meu tempo com a metodologia errada? Pode. Mas se você não levar ela à risca, se você não seguir 100% daquela metodologia, você já vai dar errado. Aí é 100% de chance de dar errado. Porque você está misturando coisas. Metodologia existe porque alguém fez um estudo. Porque alguém gastou tempo fazendo um planejamento do que você deveria fazer, do que você deveria aprender. Se você não sabe sobre determinado assunto, seja humilde. Queira aprender com alguém que já sabe. Muita gente me manda mensagem falando, Carol, me passa sua dieta. Ou Carol, me ensina a correr. Eu não sou profissional de educação física. Eu nunca poderia passar uma recomendação de treino, ou seja de corrida, ou de exercício, ou de alimentação. Não é o que funciona para mim, funciona para você. E não é o jeito que eu encaro as coisas que vai dar certo. Então você precisa estudar isso. E não é o carinha que faz seis meses que está ganhando na bolsa, que vai te ajudar. E que vai te ensinar. Então se você quer realmente ser um vencedor, para de inventar moda. Foca em estudar. Foca em seguir certinho. Isso é disciplina. As pessoas sempre me questionam. Disciplina é acordar cedo? Fazer as mesmas coisas todos os dias? Estudar cinco horas por dia? Não. Disciplina é muito mais do que isso. Disciplina também é você seguir a risca o que foi passado. Ah, eu recebo um plano de treino. Eu já fiz isso. Todo mundo erra. Em vários momentos da minha vida, eu já fiz esse tipo de erro. Comecei a correr, comecei a correr bem. Achei que manjava, que podia mudar meu treino. Ah, mas eu não sei se esse treino que o professor está me passando... Putz, eu queria acelerar mais. Eu acho que eu sou capaz de dar um gás maior. Ele está falando para eu correr a 14. Eu acho que eu consegui correr a 16, a 17. E começava a alterar muito os treinos. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou jogando fora tempo, dinheiro, dedicação de um profissional. E o meu dinheiro, porque eu estou pagando para isso, é porque eu confio nesse profissional. Porque eu quero seguir essa metodologia. Se eu ficar mudando o treino dele, eu vou atingir o objetivo? Não. E depois eu vou poder cobrar por esse resultado? Lógico que não. Então você precisa pegar aquela metodologia e seguir a risca. Ah, é terça-feira é para fazer treino de tiro, de 10 tiros, de 500 metros. Não é 600, é 500. É para fazer a 10 por hora? É 10 por hora, não é 14. É para fazer o trade de um ponto. Por isso que eu falo, a Atom não é difícil. A avaliação não é difícil. O preparatório não é difícil. O que é difícil é fazer com que as pessoas sigam a risca o que a gente fala para elas seguirem. Então é por isso que nós cansamos de bater cabeça e de dar muita informação. E o que a gente fez? Consolidou a informação na Universidade Atom. Se você quer aprender mercado financeiro e você não sabe por onde começar, a Universidade Atom foi montada para você. Lá você tem o beabá do que realmente é relevante. E não se espante. Eu não vou te ensinar a fazer valuation de empresa, a fazer hedge do dólar, nada disso. Falei grego agora? Não se preocupe, você não vai aprender isso. Você vai aprender a fazer day trade, comprar e vender no mesmo dia, o mais rápido possível. E do beabá, o que é o beabá? Aprender a ler o book, que são onde estão as ofertas, onde estão os compradores e vendedores, onde os preços vão brecar, que são as chamadas zonas de proteção do Joaquim. Então lá você vai aprender a fazer isso e olhar o gráfico para você ter uma noção de movimento do mercado. E o seu primeiro objetivo é ganhar um ponto. Um ponto em cada estratégia que você entrar. No dólar, por exemplo, no índice você pode ganhar de 50 a 100 pontos. E se for no mercado americano, ganhar aí três tiques ou um ponto, que daí são quatro tiques. Calma. Tudo isso você aprende. Mas eu estou falando, é começar de grão em grão. Você precisa aprender a ler o ponto certo. É isso que a gente vai te ensinar primeiro. Depois que você ficar craque em ganhar um, aí você pode começar a fazer estratégias um pouco mais longas. Para ganhar dois, para ganhar três, para ganhar quatro. Entenda, ninguém corre 42 quilômetros sem antes ter corrido cinco bem feito. Cinco bem feito. Ah, mas eu conheço fulaninho que correu 42 quilômetros em sete horas e meia. Cara, sofrimento. Sofrimento desnecessário. Pode ter lesão, pode se machucar, pode ficar frustrado, pode nunca mais querer correr na sua vida. E a mesma coisa é o mercado. Se você querer atropelar as coisas, se você quiser atropelar... Nossa, saiu horrível essa frase. Se você quiser atropelar as coisas, você vai se frustrar, você vai se machucar. Experiência própria. Eu já fiz isso. Já me dei muito mal. Correndo, já me lesionei. Já me lesionei. Já me machuquei. Tentando tocar e daí desenvolvi uma... Tipo, toquei a música inteira. Estava cheio de vícios. A hora que fui tocar justamente com a minha professora, estava tudo errado. Tive que corrigir tudo. E para corrigir aquele vício é muito mais difícil. Aí você desanima. Daí você acha que você não nasceu para aquilo. Aí você quer desistir. É igual a primeira vez que eu fui pedalar, quase morri. E tudo que eu fui fazer na vida, eu sempre que tive que vencer essa barreira. Porque eu não tinha esse dom. Então eu tinha que vencer essa barreira. Eu tinha que realmente conseguir fazer isso. Mesma coisa quando eu fui fazer teatro. Fiz teatro no FISC por muitos anos. E era difícil. Era difícil decorar. Nunca fui boa para a música. Para decorar a música. Não sei até hoje. Vocês já devem ter reparado que eu não sei cantar. Então eu começo, eu não consigo decorar as letras. Então eu tenho que me esforçar para fazer isso. É treino. É foco. É estar com os profissionais certos. Isso faz uma grande diferença. Então se você escolheu o caminho da Atom, vou te dar uma dica. Faz 11 anos que a gente está aqui. A gente criou uma metodologia para você sofrer menos. Então a primeira coisa. Ah, eu estava me inscrevendo em 10 canais diferentes. Apaga. Hora que você tiver cabeça suficiente. Hora que você tiver maduro o suficiente no mercado. Você começa a ver outras análises. Outros profissionais. Por enquanto, seja humilde o suficiente de começar pelo simples. O simples sempre vence. E daí você vai ter sucesso. Se você seguir a risca, uma metodologia. A Universidade de Atom foi criada para você. E agora ela está muito mais completa. Porque ela te ajuda com aulas ao vivo. Então tem aulas gravadas. Acesso ao simulador. E aulas ao vivo. Duas horas por dia. Ensinando a estratégia mais básica do mercado. Qual é? A estratégia do Joaquim. Para ganhar um ponto. Carol, mas isso é só para o Mercado Brasil? Não. Você tem a Universidade Atom para o Mercado Brasil. E a Atom University para o Mercado Americano. Posso me inscrever nas duas e aprender as duas? Deve. Quanto mais você quiser aprender mercado, melhor. E as duas você vai ter acessos simultâneos, separados. São plataformas distintas. Então você pode usar as duas. Isso que eu recomendo para vocês. E só um lembrete. Se você ainda não se inscreveu, o Vida de Trader acaba as inscrições agora. O Vida de Trader é nosso reality show do mercado financeiro. É o desafio onde você pode competir com outros iniciantes. Sem risco para você. E se você mandar bem, vai ficar na sede em Sorocaba. Para operar com outros nove. A gente vai brincar de The Voice. Então eu, Eric Geiger e Joaquim vamos escolher. Vamos escolher quem serão as pessoas parte da nossa equipe. Olha aqui só, hein? Então a gente vai treinar essas pessoas. E o grande vencedor. Eu sei que vocês não querem me escolher. Já escolheram o Eric e o Joaquim aí. Não tem problema. Escrevam nos comentários, inclusive, quem vocês escolhem. E nesse reality show, o grande vencedor vai para Nova York aprender mercado americano com tudo pago. Então, olha. Um não você já tem. Independente. Posso usar a Universidade de Ato para ir bem no Vida de Trader? Pode. São plataformas distintas. Então, vidadetrader.com, esse desafio é para você que quer de vez testar o mercado. Se você já é bom, se você já manda bem, se inscreve. Você tem obrigação. Agora, se você não ainda é do mercado, essa é a sua chance de ver se você teria gosto para isso. Dom é outra coisa. Dom a gente descobre com o longo do tempo. Agora, realmente, se você vai gostar, se você vai se dedicar, se você tem curiosidade, essa é a sua oportunidade. As inscrições estão encerrando. Então, se inscreva agora. Vidadetrader.com. E vale lembrar que toda segunda-feira tem sacada de trader com o nosso mestre gatíssimo Joaquim, meu sócio, meu irmão, que vai te contar as novidades da Atom, porque a gente desenvolveu Black Swan. Essa oportunidade, cara, é a sua chance de uma avaliação direto na mesa real. É a sua chance de ingressar operando capital de verdade. A Atom está cheia de novidades. E o que a Atom mais quer é que você aprenda. Entendeu? O que a gente é bom? Não sou boa em dar dica de corrida, não sou boa em dar dica de música, não sou boa em tocar piano, não sou boa em falar sobre alimentação. O nosso know-how, o nosso conhecimento de 11 anos é como você ganha dinheiro no mercado através do day trade da forma rápida, simples e objetiva. E agora, sem risco para você, porque você usa o capital da Atom e pode operar de qualquer lugar do mundo. Inclusive, se você acompanhou aí minha viagem, você pode, se você ainda não me acompanha, você pode se inscrever aí. K-Pyfer, C-A-Pyfer com dois Fs. Você se inscreve lá no meu Instagram. Eu sempre posto no History as novidades e aonde eu estou, em que parte do mundo. E eu fiz uma viagem sensacional aí por todos os Estados Unidos. Todo não, né? Mas por boa parte. Fui para Nova York, Chicago, Boca Raton, Miami, Los Angeles, Hamilton, Newport, Irvine, que mais? Santa Mônica. Puta, muito lugar. E em todos esses lugares eu gravei dando dicas bem legais para que você possa mandar bem no mercado americano. E essas aulas estão à disposição. Uma série super mega especial para a galera do Atom University. É uma série especial para a galera do Atom University. Beleza? Falei muito. Boa semana para você, se você está vendo isso hoje no domingo. Não se esqueça, todo domingo, às 9 horas da noite, tem vídeo novo aqui para você de algum lugar do mundo onde você possa ter uma sacada aí. A sacada é do Joaquim, né? Sacada de 3D de segunda. Mas alguma dica, alguma oportunidade para que você possa mandar melhor no seu trade. Galera, e não esqueça, você é capaz. Agora para de inventar moda. Foca na estratégia de ganhar um ponto que você vai passar na avaliação, que você vai passar no nosso simulador, que você vai ganhar dinheiro e que você vai realmente ter sucesso. Agora que eu vi que as minhas mangas estavam tudo comprida aqui, ela é bonitinha, ela é dobradinha assim. Brincadeiras à parte, quem me viu falar, Carol, faz sem óculos e tudo mais, é que eu uso lente, eu tenho 6 graus, eu sou cega. Então essa luz, às vezes, tipo do dia, me incomoda e eu fico de óculos. Mas aqui, meu olho, diretamente para você, minha sinceridade, eu quero você aqui na equipe. Eu estou desejando as melhores energias do mundo para você. Quero que sua semana seja incrível. E eu espero, sinceramente, que você queira aprender algo novo, porque ser trader é algo desafiador. É aprender algo que você não estava habituado, é se conectar com economia, com política, é se desafiar todos os dias, porque você tem que fazer dinheiro todos os dias, não importa o que você fez ontem, não importa o que você vai fazer amanhã. Todo dia é um desafio novo, assim como o esporte. E você pode fazer isso durante uma, duas horas por dia, de qualquer lugar do mundo. Isso te dá uma liberdade enorme e ele te conecta, te deixa mais rápido, tomar decisão, gestão de risco. Eu falo sempre sobre isso aqui. E eu espero que você aprenda, porque a vibe é tão boa que ser parte da Atom é uma família, galera. Isso aqui não é simplesmente uma empresa. A gente quer o seu bem, a gente quer que você seja uma pessoa melhor, a gente quer que você seja uma pessoa de valores, que você tenha tempo para a sua família, que você olhe nos olhos das outras pessoas com respeito, amor e muito carinho. Porque isso faz a diferença. Dinheiro por dinheiro não vai impactar ninguém. Todo mundo sempre me pergunta isso, quando eu entro no Instagram ao vivo, quando eu entro no Facebook, sempre tem alguma mensagem desse tipo, ou até muitas vezes inbox para mim. Carol, o que é dinheiro para você? Hoje o dinheiro é a forma que eu encontrei de fazer com que mais pessoas possam ter qualidade de vida, que eu consiga mudar a vida de mais pessoas. E é isso que me dá prazer todos os dias. É esse tipo de motivação que eu procuro na minha vida. Então se você tem uma história legal para me contar, se a Atom está mudando a sua vida, eu quero escutar. Escreve para a gente por e-mail, manda no chat, escreve nos comentários aí o que você vem achando e se tem mais alguma coisa que eu possa fazer para ajudar você a mudar de vida, para ajudar você a ser mais leve. Porque de gente pesada, de gente pessimista, de gente briguenta na internet, já está cheio. Eu quero que a família Atom seja a família que traz você para cima, te lembra das coisas boas e dos prazeres da vida. Certo? Então nesse lugar incrível que eu estou aqui, diretamente da Fazenda Jaraguá, uma grande semana para você, beijo grande e não esquece, estamos te esperando aqui na Atom. atoneducacional.com.br, esse é o nosso site principal e vidadetrader.com, esse desafio é para você. Eu estou te esperando. Um grande beijo e até o próximo vídeo.